Quando eu conheci você Pra não ficar pra trás Eu peguei ela também Porque amarei na minha vida Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Lá tem mulher demais Vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Lá tem mulher demais Vou me enroscar com as duas Eu conheci você Se era tão meiga Eu me apeguei demais Era muito bem só Parece que o tempo Cusperou contra nós Você se amachonou por alguém Tava flestando com a amiga Esquisito demais E eu pra não ficar pra trás Eu peguei ela também Porque amarei na minha vida Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Lá tem mulher demais Lá tem mulher demais Vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz Jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais Lá tem mulher demais Eu vou me enroscar com as duas 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 E eu que caí de cavalo É não te ver Ô morena, saudade de você Espeira cachaça que hoje eu vou beber No borró lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama da porta Sinto minha vida Com saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Pior que caí de cavalo É não te ver Ô morena, saudade de você Espeira cachaça que hoje eu vou beber No borró lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama da porta Sinto minha vida Com saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta aê Amor, volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego Mas peraí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui Na tela do celular você ligando pra mim Me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer que senti saudade Tá dizendo que tá louca de vontade de me encontrar Pra gente ficar Pode ser no tesílio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pide rala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Pode ser no tesílio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pide rala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Mas sem se apegar Mas peraí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui Na tela do celular você ligando pra mim Me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer que senti saudade Tá dizendo que tá louca de vontade de me encontrar Pra gente ficar Pode ser no tesílio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pide rala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Pode ser no tesílio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pide rala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Mas sem se apegar Mas sem se apegar Eu te dizer te amo Começo a tremer a voz O medo do não Que não me queres jamais Tempo estranho Acelero o coração Pegue suas mãos Que me tranquiliza mais Tenta que tocar Que também queres me amar Se joguem meus braços Entramos em erupção Que intenso amor Nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou Muita amor, muita paixão Que intenso amor Nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Louco demais 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 Se pode tocar e também queres me amar Se joguei nos danços, entramos em erupição Que intenso amor, nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Que intenso amor, nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Louco demais Louco demais Louco demais Louco demais Louco demais Come on, come in my Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Move my Chama quem tá só Essa é a antiga Mazemó Para o Pizerão Chama, chama, vai Oh Ela parece O homem que é que se vai valer Oh, oh, Nana Meninas, seu nome é Nana Indevida linda Boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana Ela gostosa Vendosa Dança sem parar Oh, Nana 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 Meninas, seu nome é Nana Oh, 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 Nana Saudades do que arde o coração Vem com os amigos, pra ir na ausência que me faz Mas queria estar contigo, ficar longe de você é ruim demais Saudades do que arde o coração Saudades do sofrimento, que queima só tendo o ser por dentro Saudades do solidão, sangra o coração Saudades do sofrimento, que queima só tendo o ser por dentro Oh, ai Tchau, no, 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 no Quem tu me ouvei com os amigos, pra ir na ausência que me faz Mas queria estar contigo, ficar longe de você é ruim demais Saudades do solitão, sangra no coração Saudades do sofrimento, que queima só tendo o ser por dentro Saudades do solitão, sangra o coração Saudades do sofrimento, que queima só tendo o ser por dentro Saudades do sofrimento, que queima só tendo o ser por dentro Oh, no, 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 no Saudades do sofrimento, que queima só tendo o ser por dentro Quando eu conheci você, ferreira tomei que eu me apeguei demais Éramos dois em um só, mas parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém, tava prestando com a amiga esquisito demais E eu pra não ficar pra trás, eu peguei ela também, foi cabarei da minha vida Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Quando eu conheci você, ferreira tomei que eu me apeguei demais Éramos dois em um só, mas parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém, tava prestando com a amiga esquisito demais E eu pra não ficar pra trás, eu peguei ela também, foi cabarei da minha vida Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Eu vou pra Minas Gerais Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu te conheci Vem me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu te conheci Eu me embriaguei E tô no chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, vivi sem ti, mas não é sim Vem, fiquem comigo, eu não aguento mais Só servei você Só servei você Já 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 servei você Só servei você Só servei você Não mande outra pessoa Só servei você Só servei você Já servei você Já servei você Já servei você Já servei você Não mande outra pessoa Já servei você 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 Eu tenho lá Eu保to a minha alma, mamas A ganda chega no piseiro doida pra lançar Quando a sua anocolizada ela quer causar Juninho pulou do banco aquela multidão A minha toda empoderada pelo bombosão Bateu a cima do Juninho e ele caiu pra dentro Aprenda no bem das contas só no movimento A minha onda me cantou e vai pedindo mais Então pro bem só no piseiro vai metendo mais Chama, arrocha, agulha Chama, sapeca, let's go, let's go Chama, arrocha, agulha Chama, sapeca, let's go, let's go Yeah, alright A ganda chega no piseiro doida pra lançar Quando a sua anocolizada ela quer causar Juninho pulou do banco aquela multidão A minha toda empoderada pelo bombosão Bateu a cima do Juninho e ele caiu pra dentro Apenas no bem das contas só no movimento A minha onda no do cantor e vai pedindo mais O WB só no piseiro vai metendo gás Chama, arrocha, agulha Chama, sapeca, let's go, let's go Chama, arrocha, agulha Chama, chama, sapeca, let's go, let's go Yeah, alright Chama, are you right? Música Chama, chama, arrocha, agulha Um, um, um Pode ser que nesses dias a gente venha a brigar Pode ser que nesses dias chegue até acabar Mas se queima sendo mais tarde a gente vai se encontrar Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode ser daqui dez anos até mais Mas juntos vamos ficar Sabe por quê? Por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Pode ser que nesses dias a gente venha a brigar Pode ser que nesses dias chegue até acabar Mas se queima sendo mais tarde a gente vai se encontrar Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode ser daqui dez anos até mais Mas juntos vamos ficar Sabe por quê? Por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Nosso amor é assim Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Tudo a ver Tava na pede Tava sem graça Procurando sorrir Procurando sorrisos Procurando sorrisos Umas doses Dos tragos de larga Provei da noite Provei da farra Mas tudo não passou De uma brisa Eu saquei Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar zen É só curtir com o meu bem Com o meu bem Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar zen É só curtir com o meu bem, com o meu bem Não tem cura melhor do que ser poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão, tranquilão Não tem cura melhor do que ser poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão, tranquilão Tava na bad, tava sem graça Procurando soliços Um dos, uns tragos e narga Provei da noite, provei da farra Mas tudo não passou de uma vez, eu saquei Que pra eu ficar bem, que pra eu ficar sem É só curtir com o meu bem, com o meu bem Que pra eu ficar bem, que pra eu ficar sem É só curtir com o meu bem, com o meu bem Não tem cura melhor do que ser poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão, tranquilão Não tem cura melhor do que ser poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão, tranquilão Oh, cito, brasileira Oh, cito, brasileira Oh, cito, brasileira Se fizeram bom, fizeram bom Se fizeram bom, fizeram bom É pra dançar É pra dançar Se fizeram bom, fizeram bom Se fizeram bom, fizeram bom Se fizeram bom, fizeram bom E, e aímã, e aímã, e aímã, e aí Fantasy E aímã, e aí, aímã É pra dançar É, 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 é Bora Vai Quero ver mulher uma festa balançar Só fizer dias que eu manhocavo a pão pra agitar Tombe, já entendi, deixa eu te ajudar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tá, ó, boa Bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia